Olá pessoal, eu sou a Denise Camargo e hoje eu vim te trazer uma receita maravilhosa. Hoje vamos fazer um bolo gelado de leite ninho com Nutella, que não tem igual. Gente, fica muito suculento, o recheio é super cremoso, não tem quem não se apaixone. Ele fica super equilibrado e eu tenho certeza que você vai amar. Bora aprender essa delícia? Vamos começar aqui com o nosso primeiro recheio de leite em pó. Na panela eu adicionei uma lata de leite condensado, 395 gramas, um leite condensado de boa qualidade, que ele seja bem grosso. Uma caixinha de creme de leite, UHT, 200 gramas e 75 gramas de leite em pó, 3 colheres de sopa. Pessoal, eu preciso mexer muito bem fora do fogo até obter uma mistura uniforme e bem incorporada. Seria mais fácil aqui se eu tivesse misturado apenas o leite condensado com o leite ninho primeiro e depois adicionado o creme de leite, tá? Eu me esqueci e acabei colocando tudo. Mas não tem problema, eu vou pegar um fuê aqui, vou raspar e vou dar uma misturada aqui com o fuê pra homogenizar. O importante é que essa mistura está totalmente uniforme antes de levarmos ao fogo, porque senão empelota. Quando a gente coloca o leite ninho direto no leite condensado e mexe só os dois, por ficar uma mistura mais grossa, a gente consegue homogenizar de forma mais fácil. Olha como ficou, bem uniforme. Esse é o ponto. Vamos levar ao fogo e agora eu vou mexer essa preparação aqui o tempo todo, no fundo e nas laterais, até o ponto que eu vou mostrar pra vocês. Toma bastante cuidado por ter muito leite, é uma mistura que queima com facilidade. Logo que começar a ferver aqui, o ponto vai acontecer muito rápido. Olha, começou a ferver. Lembrando que é um bolo gelado, então eu quero um recheio macio, tá? Ele tem que ter estrutura, mas ele tem que ficar macio. Então logo que começa a borbulhar assim, olha, umas bolhas grandes e a ferver, é nem dois minutinhos aqui já tá pronto. Olha, quando eu passo assim a espátula e forma esse risco, é porque já está no ponto. Vou desligar o fogo e mexer aqui por mais um, dois minutinhos pra perder esse calor muito forte da panela e evitar que essa mistura em contato passe de ponto. Então ó, já está pronto aqui o nosso creme. Agora eu vou despejar em um prato pra que ele esfrie de forma mais rápida. Eu despejo aqui, cubro com plástico em contato e deixo esfriar em temperatura ambiente. Agora o nosso segundo recheio de Nutella. Vou adicionar aqui na panelinha 395 gramas de leite condensado de boa qualidade, uma lata e 200 gramas de creme de leite UHT, uma caixinha. Eu misturo esses dois ingredientes, tá? E vamos levar ao fogo mexendo sem parar. E agora aqui novamente a mesma coisa, mexer o tempo inteiro no fundo, nas laterais, para evitar que queim. O ponto também acontece de forma bem rápida, tá? Porque a gente quer um recheio macio, não quer um ponto de brigadeiro de enrolar. Pode observar que tá bem líquido. Ele começa, ó, a borbulhar, tá? Eu continuo mexendo até ele engrossar um pouco, espessar. O ponto aqui do brigadeiro de Nutella, ele vai demorar um pouco mais do que o do ninho. Tá vendo? Vai formar aquele mesmo risco que eu mostrei no ponto anterior. Quando ficar aquele risco, ó, deu uma reduzida, engrossou um pouco. Eu desligo o fogo, continuo mexendo um pouquinho aqui pra perder esse calor. Olha a textura que fica. Ele cai, mas meio que em blocos, não de escorrer. Tá vendo? Ele cai um pouco, cai outro. Esse aqui é o ponto, já tá pronto. Aí sim a gente acrescenta a Nutella aqui nessa preparação. No caso, 150 gramas de Nutella, um pote pequeno. Eu não gosto de colocar a Nutella lá no começo, porque acaba mudando o sabor, perdendo de ponto. Aqui eu evito que isso passe de ponto. Eu já tenho um brigadeiro na textura adequada, eu apenas incorporo a Nutella aqui. É só mexer muito bem aqui, já com o fogo desligado mesmo, tá? Até ficar assim, brilhante, uniforme e bonito. Vou despejar em um prato, também cobrir com plástico filme e deixar esfriar completamente pra podermos utilizar. Agora vamos pra massa do bolo. Aqui eu tenho 5 ovos grandes, tá? 250 gramas de ovos, pra ser mais exato. O que que eu fiz? Eu separei as claras e as gemas e eu só vou colocar as claras na planetária. Juntamente com 10 gramas de vinagre branco. Uma colher de sopa, qualquer vinagre branco. Se for tinto, vai modificar a cor, né? Eu bato as claras com o vinagre, até essa mistura começar a crescer, ficar fofa e volumosa. Olha só como já está bem fofo aqui. Nesse momento, já com ela bem branquinha, eu começo a incorporar o açúcar aos poucos. Eu vou utilizar um total de 150 gramas de açúcar refinado. 3 quartos de xícara. Olha só, vou colocando e continuo batendo, até que esse açúcar se derreta por completo. E eu vou ficar aqui com o merengue mais estruturado aí. Ó, terminando o açúcar, deixo bater muito bem pra derreter todo o açúcar. E agora, nessa mistura bem fofa, ó, já tá bem densa, eu vou começar a adicionar as gemas uma a uma. As gemas entram como gordura aqui também, né? Então, a gente vai colocando espaçadamente pra não perder essa leveza. Agora, adiciono aqui também 50 gramas de óleo, 5 colheres de sopa e 70 gramas de leite integral. Tá? Leite normal, 70 ml. Dou apenas uma misturada aqui e já desligo a planetária. Eu vou abrir a planetária aqui pra podermos adicionar os secos. E depois a gente liga rapidamente somente pra incorporar. Já aproveito aqui, olha, pra retirar toda a lateral que possa ter ficado grudada. Agora, adiciono 100 gramas de farinha de trigo, 2 terços de xícara, sempre peneira pra poder oxigenar, tá? Juntamente, 40 gramas de cacau em pó, 5 colheres de sopa, 5 gramas de bicarbonato de sódio, uma colher de café, e 10 gramas de fermento químico em pó, uma colher de sopa. Esses são os secos, eu volto a planetária pra apenas misturar, agregar esses ingredientes. Na velocidade mais baixa. Pessoal, dica importante, não pode bater demais. Você só vai ligar a planetária pra incorporar. Misturou, já desliga. Porque senão você vai desenvolver o glúten da farinha e vai ficar uma massa pesada. Aqui eu tenho uma forma que ela tem 30 centímetros de comprimento, por 11 centímetros de largura e 10 de altura. Eu untei ela muito bem com desmoldante, tá? Importante pra que o bolo saia inteirinho. E eu vou colocar aqui essa massa na forma já untada. Olha só como fica. Vou levar para assar em forno já pré-aquecido, a 180 graus Celsius, por cerca de 40 minutinhos. Ou até que fique bem assado. Enquanto o nosso bolo assa, já vamos preparar a calda. Eu coloquei aqui uma jarra em cima da balança. Pra ficar mais fácil, porque eu não vou usar a lata de leite condensado inteira pra não ficar muito doce. Eu vou usar apenas meia lata. 200 gramas de leite condensado. Coloco também aqui uma lata de creme de leite, 300 gramas, com soro e tudo, tá? Eu quero ela inteira. E pra completar, 25 gramas de cacau em pó. Uma colher de sopa. E agora com o fuê, eu vou misturar muito bem até ficar uniforme. Se você preferir, pode bater no liquidificador. O importante é diluir todo o cacau aqui. Essa vai ser a calda do bolo. A gente quer ela bem grossa, pra que o bolo fique com uma textura cremosa mesmo, tá? Olha só como ela fica. Agora eu reservo a calda aqui também, até o nosso bolo terminar de assar, esfriar completamente. Olha só, ele já assou. Eu vou desenformar e deixar esfriar totalmente pra podermos realizar a montagem. Agora já tá tudo pronto, ó. O bolo bem assado. Já está pronto o recheio de ninho, o recheio de Nutella e também a calda. Deixa esfriar completamente. Aqui o nosso bolo já esfriou, tá? Os recheios também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar ao meio no comprimento, em duas fatias, tá? Tenta direcionar bem pra cortar bem retinho na metade. O mais retinho possível. E nós vamos montar esse bolo na própria forma que assamos ele. Olha só o centro do bolo como fica lindo. Gente, é uma massa totalmente escura, né? Não dá pra ver muito. Olha o que eu faço. Eu forro com o plástico aqui pra facilitar retirar esse bolo do frizzes depois, tá? Porque vocês já vão entender. Porque eu gosto de congelar ele. Então eu forro muito bem com o plástico próprio pra alimentos. E só então eu coloco a massa aqui no fundo. Eu vou pegar aqui a mesma parte do bolo que eu cortei, que estava no fundo da minha forma. Porque a forma não é totalmente retinha, tá? Então ó, vou colocar esse bolo, tá super macio, esfarelando no fundo da forma. Daí sim eu ajeito o plástico, eu venho puxando pra ficar bem retinho. E essa outra parte eu reservo pra daqui a pouco podemos utilizar ela pra montar. Olha só. Daí vocês vão me perguntar, nossa, mas a calda tá de cor diferente, mas a calda tá muito grossa. Pessoal, não tem problema. Depois de pronto vai ficar lindo, vocês vão ver. Tá? Dá até uma coloração diferente, que eu acho interessante. E a espessura dele aqui, você vai ter dificuldade pra penetrar. Tem que esperar um pouquinho. Então distribui a metade dessa calda pelo bolo e deixa esse bolo absorver totalmente, pra somente depois rechear. Então vá colocando, ó, em volta toda, tá? Pra que onde você coloque, penetre. Tente distribuir de forma igual. Ó, deixei parada aqui um pouquinho. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer pequenas incisões aqui com o garfo, sem chegar lá no fundo, tá? Só mais superficialmente. Pra ajudar a descer essa calda cremosa. Você pode ou não fazer isso. Se você não fizer isso, vai demorar um pouco mais pra absorver a calda. E agora, gente, vai rodando, olha, pra que ele absorva de forma uniforme. Olha só como já absorveu quase tudo. Já estão começando a ver a massa do bolo, né? Mais escurinha. É isso aqui que eu preciso, ó. Já entrou a calda pra dentro do bolo. O nosso brigadeiro de Nutella, ó, já está frio completamente. Antes de colocar, eu vou dar uma mexida nele aqui no prato, pra vocês verem bem a textura. Olha como fica cremoso. Lembrando que depois de gelado, ele vai endurecer um pouco mais. Então é necessário esse ponto aqui bem cremoso. Como é uma mistura bem densa, pegajosa, então a gente vai distribuindo as colheradas, tá? Pra não deformar o bolo que está molhado. E depois só dar uma alisada por cima. Agora eu venho com a colher, olha, espalhando bem esse bolo. Tá? Pra ficar na mesma espessura. E vamos fazer a mesma coisa com o recheio de leite em pó. Olha, eu misturo bem ele. Gente, parece que está talhado aqui, olha, porque ele é bem denso, né? Parece que está granuloso, mas não está, tá? Está totalmente cremoso. Da mesma forma, vá colocando colheradas, pra que não se misture com o recheio de baixo, tá? Depois de colocado, ó, é só alisar pra ficar bem retinho. E podemos colocar a outra massa. Pessoal, a outra massa aqui em cima, como que eu vou fazer? Eu vou virar ela no sentido contrário, ó. A parte de cima do bolo eu vou deixar pro meio, tá? E a parte cortada pra cima. Por quê? Porque essa parte cortada, ela vai absorver a calda com mais facilidade. E aquela parte de cima do bolo vai impedir que essa calda chegue no recheio, tá? Está amolecendo ele demais. Você pode já fazer as furinhas com o garfo, ó, sem chegar lá no meio, tá? Só superficial. Já antes de colocar a calda. Você vê que a absorção é muito mais rápida. Essa calda demora um pouco mais pra penetrar, por ela ser mais densa. Mas, olha, dá super certo. Olha, no final eu despejo o restante aqui, tá? Coloco tudo mesmo. É necessário pra que fique molhadinho. Ó, vou cobrir aqui com plástico. Daqui a pouco a massa já vai chupar tudo. Cubro com o plástico pra poder levar no congelador. Pessoal, lembra de uma coisa. Gordura, doce, são veículos de sabor, tá? Então, se eu levo meu bolo aberto lá pro congelador, ele vai absorver todo o cheiro do congelador. É sempre importante fechar muito bem. Então, além de virar o plástico, eu cubro também com plástico filme. E agora é a hora de levar pro congelador. Pessoal, uma dica muito boa. Deixa congelado de um dia pro outro pra você cortar o bolo. Você vai conseguir os pedaços perfeitos. O recheio não vai sujar no você cortar. Vai ficar maravilhoso pra cortar e pra trabalhar. Porque o bolo não congela tanto, então você consegue cortar ele facilmente. Tá? Deixar uns minutinhos fora e já consegue cortar. Eu, por estar em gravação aqui e ter que terminar meio rápido, eu vou deixar gelar umas duas horas pra ele firmar, tá bom? Mas a dica preciosa que eu dou é deixar congelar. Vai ser muito mais fácil. Ó, aqui se passou quase três horas. Ele já deu uma boa firmada, mas vocês vão ver que pra cortar é mais difícil, se você não tiver experiência, tá? Porque suja um pouquinho os recheios, não fica aquela bela fatia como poderia ficar. Nesse caso aqui, ó, não tá congelado ainda. Então, o recheio ainda tá pegando, tá vendo? Se tá congelado, eu puxo o plástico e vai sair limpo. Aqui, olha, eu tenho que ajudar com a faca retirar esse restante de recheio, ó, que ficou no plástico, pra não ter perca, tá? Esse recheio é importante. Então, você tira e passa no bolo. Feito isso, eu vou cortar em quatro partes no comprimento. Pode usar uma reguinha pra você cortar certinho, pra facilitar. E vai limpando a faca com o Perfex ou papel toalha a cada corte, gente, pra não sujar tanto o recheio. Mas como ele não tá congelado, vai sujar da mesma forma, tá? Isso vai ser visível. Ó, aqui eu já tenho papéis laminados prontos pra embalar. Eles já são específicos pra bolo gelado. Mas você pode embalar no papel alumínio comum, caso você queira. Cada parte dessa do bolo, eu vou cortar em quatro fatias, em quatro pedaços. Olha que lindo que ele fica. Mesmo não estando congelado, a fatia tá bonita, mas vê que o recheio ainda tá mole, né? E daí é só embalar. Então, esse bolo, ele me rende 16 pedaços grandes como esse, tá? Corta em quatro e depois cada pedaço em quatro novamente. Então, quando tá uma pedrinha de gelo, quando ele tá bem congelado, você embala de forma muito mais fácil também do que com ele mole, como eu tô fazendo aqui. É só você marcar bem, fazer as pontas e depois virar. Se você tiver uma etiqueta própria, você vai colar lá do outro lado pra prender as pontas. E é assim que fica o meu pedaço. Olha isso. Eu faço esse mesmo processo com todos eles, olha. Olha como fica linda a fatia. Lembra que eu falei da cremosidade da cauda, que dá uma coloração diferente nas pontas? Olha que lindo que fica. Gente, olha a cremosidade desse bolo. Aqui tá bem gelado já. Olha, levei um pouco pra geladeira. E eu deixo esse bolo congelado por até três meses. Você sempre vai tirar uma meia hora antes de consumir, pra ele ficar bem cremoso assim. Embora eu sou obrigada a dizer que eu amo comer esses bolos congelados. Vai muito de gosto mesmo. Mas o certo é servir aqui com essa cremosidade. Gente, olha isso. É uma perfeição de sabores. A massa não é doce. Os recheios são doces, claro. Se trata de brigadeiro, né? Mas ele acaba ficando muito equilibrado por conta da massa não ser doce, tá? Nem a calda. Então faz uma junção muito bacana. Vocês viram a textura desse bolo? Gente, fica simplesmente irresistível. Quando fizerem essa receita, me contem aqui nos comentários se não é um dos melhores bolos que você já comeu na vida. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma receita muito bacana pra comercializar agora na Páscoa. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau.